É isso mesmo, o corpo do homem foi encontrado em uma área de mata na quadra 24, mas ali já há quase as margens de um engarapé. Segundo informações, um idoso que tinha saído para ir pescar, passou e viu, percebeu que tinha algo estranho porque tinham muitos urubus e o mau cheiro era insuportável. Quando ele foi ver, se tratava realmente de uma pessoa que estava enterrada em uma cova rasa, parte do corpo estava para fora da terra. Foi então que foi acionada a polícia militar. A polícia militar esteve no local, também o corpo de bombeiros, pessoal da equipe de pronto emprego e do IML foram ao local para poder desenterrar parte do corpo da vítima, que só foi identificada já no domingo. O nome do rapaz que estava na cova rasa, que foi inclusive encontrado com as mãos amarradas para trás e com sinais de violência, é Marcos Cavalcante Menezes. Segundo informações da perícia, o corpo já estava ali naquele local há pelo menos uns três dias da aparência de que o corpo tenha sido queimado, mas na verdade essa queimadura e essa parte escura do corpo da vítima na realidade é por conta do sol, muito sol que nós tivemos aí nos últimos dias e acabou queimando o corpo do rapaz. O laudo, para identificar se teve perfuração de bala ou de faca, ainda não foi confeccionado. A vítima foi reconhecida porque algumas pessoas, alguns familiares de pessoas que estão desaparecidas, mas que nem registraram o boletim de ocorrência, eles vieram aqui e reconheceram o corpo do Marcos através de uma tatuagem no braço. Apesar do corpo estar em estado de decomposição e também queimado, a família ainda conseguiu identificar o corpo do Marcos. A única certeza que a Polícia Civil tem é que trata-se de mais uma execução e tentaram ali esconder o cadáver, mas acabou ficando parte do cadáver para fora da terra e toda uma investigação já foi iniciada para elucidar mais essa situação. No entanto, no local em que ele foi encontrado, a polícia acredita certamente que seja mais uma dessas mortes que pode sim ser colocada na conta da guerra entre as facções criminosas. Até porque nessa área que o corpo do Marcos Cavalcante foi encontrado, é exatamente uma área que divide dois bairros, onde quando eles querem atacar uns aos outros, eles acabam entrando, andando exatamente por essa região. Mas a polícia já está investigando o caso e o corpo já foi liberado para a família. As imagens são de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.